Nova atualização 2.3 do PUBG Mobile é o tema do vídeo de hoje. Pode pegar o seu lenço porque o jogo prometeu retirar o Jump Punch. Toda vez que você salta e soca o alto, você não faz barulho, você leva menos dano quando você cai no chão. Então, o que o jogo trouxe para a gente? Ele retirou esse bug para que ninguém mais possa utilizar dessa maneira. Aqui o meu jogo não está atualizado, por isso você ainda não ouve o som, mas a atualização que sai dia 18 vai acabar aqui com esse bug. Tem um assunto muito importante para falar com vocês e eu quero saber se você gosta que exista um bug para você se locomover sem fazer barulho ou se você não gosta, se você acha errado. O que eu quero trazer para vocês é a possibilidade de descobrir um novo bug para você se mexer sem fazer barulho. Mas para isso eu quero saber se você quer isso ou não, então escreve nos comentários a sua opinião, porque se mais gente pedir que quer falar que sim, eu vou procurar dentro do jogo, na nova atualização, uma nova maneira de locomover sem fazer barulho. Beleza? Caso você não queira, eu vou evitar, não vou nem utilizar em live quando eu jogar e também nem correr atrás disso. Então, está nas suas mãos aí o destino do PUBG Mobile. Comenta aí para a gente já ver a sua opinião, beleza? Outro ponto que mudou muito e foi bem interessante também a mudança foi as snipers aqui dentro do jogo. Se você for procurar a sigla delas, é essa FP aqui. Por exemplo, a CAR 98, a M24 e também a AWM vai sofrer um aumento de dano nessa próxima atualização. Galera, infelizmente, o que acontece aqui dentro do jogo é que a gente está tendo um nerf bastante grande nos fuzis de assalto. Provavelmente, o que vai acontecer é que o jogo do celular vai se parecer muito com o jogo do PC, onde não é fácil segurar um spray, você não consegue dar spray longas distâncias ali e isso vai se tornar cada vez mais difícil. Basicamente, se eles aumentam a dispersação das armas, aumentam ali o tanto que o scope treme na hora que você atira, aumentam o dano e a velocidade de disparo das Mini-14, SKS e por aí vai. E eles também aumentam o dano das snipers. O que o jogo quer dizer para nós com isso é que vai ser cada vez mais difícil utilizar os fuzis de assalto para a longa distância. Para quem está acompanhando, eu estou transmitindo o Campeonato Mundial aqui no meu canal. Já quero avisar que quinta, sexta, sábado e domingo, da semana que está saindo esse vídeo, vai ter o grupo da Alpha 7 e da Inco jogando contra o melhor grupo e mais difícil ali no Mundial. Você pode vir assistir comigo, mas para quem já estava assistindo antes, percebe que as DMRs, a Mini-14, a SKS e as derivadas estão sendo cada vez mais utilizadas dentro das partidas no Mundial. É dali que a gente vai tirar a nossa inspiração, é dos melhores jogadores do mundo, o que eles fazem, que a gente vai olhar e vai tentar pegar para a gente, para a gente também arrebentar dentro da casual, beleza? Então, eles estão usando cada vez mais as DMRs. Se você for olhar aqui, como eu disse, a sigla aqui já vai ser essa RAP, beleza? Mas o que acontece é que a gente vale a pena demais voltar a treinar com essas armas. Se você quer um vídeo falando sobre DMR aqui no canal, deixa nos comentários, avisa para o lag que com certeza eu vou trazer para você. A gente vai falar como que você vai ajustar a sense, já que a velocidade do disparo, já também que a cadência de tiro, muda completamente a sensibilidade da arma. Se você quer algum tipo de alteração ou atualização dessas armas, é só você comentar também que o lag traz aqui no canal com toda a certeza do mundo, tá? Outro ponto também que foi bem interessante e que agora a gente tem por atualização, né? E que realmente faz diferença na jogabilidade, galera, é quando você é derrubado por um inimigo. Antes, quando você era derrubado, você não contava com a mira de terceira pessoa. Ela sumia como um dos índices que te mostrava que você foi derrubado. Agora o jogo atualizou e já colocou novamente a mira para quando você é derrubado, para você conseguir marcar a localização do seu inimigo, conseguir passar uma cal mais precisa e, é claro, também conseguir marcar itens no chão, beleza? Então essas marcações, elas são de extrema importância e, para mim, esse era um erro muito juvenil que o jogo tinha. Outro ponto que sofreu bastante alteração também nessa nova atualização do PUBG Mobile foi a notificação de eliminação, que agora conta com a distância de quando você derruba ou você elimina o seu inimigo. Para a gente que gosta de trabalhar com spray e essas coisas vai dar muito certo, tá? Você vai ter sempre ali a média de distância que você vai ter nas partidas. Um ponto também bastante interessante foi a situação da gente ter agora uma nova marcação universal. As marcações não ficam lá no meio do mapa, no meio da tela. Elas sobem através de uma linha que conecta o item até a imagem dele. Ficou bem interessante e o jogo está evoluindo muito nesses pequenos detalhes. Mais uma vez já vou avisando, o jogo está melhorando e cada vez que passa, né, temos novas atualizações e coisas importantes para a gente observar dentro do PUBG Mobile. O que acontece é que se você está por fora, você não assiste os vídeos aqui do canal, você vai ter, sim, desvantagens. Porque você não sabe o que mudou, vai ter dificuldade. Às vezes um amigo comenta, mas você não sabe exatamente, né, porque dentro de uma partida, de uma conversa casual, a pessoa talvez não consiga explicar, beleza? Então, eu te aconselho a se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no meu grupo de WhatsApp, né, que é o Leg Community, que lá nele você vai ver todas as atualizações. Lá a gente discute assuntos, né, capa de vídeo, eu pego temas de vídeos com a galera e, dessa maneira, eu vou interagindo aqui com a galera do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente tem apenas essas atualizações que mudaram realmente a jogabilidade do jogo, tem evento, tem mudança em patente, tem mudança e um monte de coisa que, pra mim mesmo, não interfere em quase nada. Se vocês querem um vídeo falando sobre toda a atualização, é só comentar aqui, mas sobre a jogabilidade, sobre fazer o pau-torá, é isso aqui mesmo, fechou? Então, muito obrigado a todos, o Leg vai ficando por aqui, um abraço, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!